Estes sapatos são apertados demais. Sem surpreender Brown desta vez. Misão é chave da vitória. Pedra também. Fogo faz bem para o corpo. Gostoso e tostado. Eu sempre quis capa em chamas. Agora eu preciso de Marshmallow. Para amigos, eu sou neve. Para inimigos, avalanche. Ah, perfeito. Meu escudo protege este escudo. Um escudo para o meu escudo? Eu gosto. Isto tem cheiro de terra muito distante. Talvez eu deva visitar algum dia. Treino muito, pequeno poró. Um dia você será forte igual... Bebê. Coma. Coma e fique forte. Ah, brisa refrescante do mar. Ah, que ventania hoje. Estou tendo arrepios. Olha, seus machados nem fazem risco. Bom tiro. Você acerta na próxima. Você me lembra da mimosa. Melhor vaca de casa. Elistar, vou te apresentar, minha vaquinha. Mamãe também me deu um ursinho quando criança, Annie. Depois dessa, vamos tomar uma. Gosta de leite de cabra? Vai de que, Gragas? Eu vou de leite. Você está se divertindo, meu amigo? Trindamir. Isto é divertido, não é? Seu cabelo. Não vemos coisas assim em Fleryord.